O pastor prega-me do ônibus, prega-me a palavra, entre senhores passageiros, Deus mandou dizer para vocês, uma boa tarde de salvação. Tive que chamar a atenção dele sentado, do lado um policial, quando você calabou que o João, você falou do ônibus, ele voltou e sentou, isso aqui é para mim e para você nessa noite, quando Deus manda você fazer, e você fica com medo, o Senhor, sabe o que é Deus mesmo? Ele sentou, irmãos, eu vou, Senhor, não é justo eu passar por isso, ele levanta e fala da minha palavra, eles disseram, é o policial pegar a arma, mas se você não calabou, é o que não descende esse ônibus, eu vou atirar em você, de repente aquele inimigo se levanta e disse, papai, não faz isso com ele, deixa ele falar de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! E, irmãos, aquele policial dentro do ônibus, colocado, ele se ajoelhou e começou a pedir perdão para aquele irmão, ele disse, eu não te conheço, eu estava indo para o hospital que meu filho faz, atendendo terapia, ele faz e passa pelo fome, porque ele ajuda o imundo que naociente. E, irmãos, a salvação daquilo policial e os meus anais, tem algumas pessoas ali que aceitam Jesus. Então, atua a boca aí, que reclamou do teu familiar, que eu chego a te pedir, até as minhas, tá ligado assim, atua a cabeça, que eu chego a te pedir, saque a ti, saque a ti, saque a meHAHA, a te abertura da terra, abra a tua boca, abre tua boca, que é o que eu estou achando, ele quer as mãos a verita quando a gente tem que estar matado dentro da sua casa com medo de ir embora, com medo de ficar pra conversar, como ele ficar chateado e levantar a culpa não tenha medo não, porque vai ter salvação, vai ter ele pra você usar, eu não tenho como Deus usar, todos começam a só pra glória, vocês sabem também, só pra glória se você abrir até hoje vai chegar a família os abelos em cadê, o que é 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 o que Música É vocês me mandam Espereme de soья E a tua irmã de eixo Para o papai fulmino Ela me abrigiu Eu vou me tra Pompa me 하면서 Aleluia! Aleluia! Aleluia!